Um dos temas abordados na reunião foi o IPTU. Não vai ter aumento. Acredito, a cidade, as finanças do município estão sob controle. Nós estamos fechando o ano com alguns superávites, inclusive, e fazendo muitas obras, mais de 200 milhões de investimentos. Então eu entendo que não há necessidade, num momento de crise, penalizar a população com aumento de impostos. Outro assunto discutido foram as festas no Parque de Exposições de Maringá. De acordo com o prefeito, moradores da região reclamam do barulho, principalmente nos finais de semana. Nós estamos reunindo os promotores de eventos em Maringá para discutir alternativas, mas vamos exigir que a sociedade rural, que administra o Parque de Exposição e tenha um contrato a cumprir com o município em algumas obras, que ela faça o fechamento do Pavilhão Azul, porque esse é o grande problema. O Pavilhão Azul é aberto em cima, o som espalha para a cidade toda. Em relação ao transporte coletivo da cidade, a intenção é melhorar a qualidade do atendimento, para motivar as pessoas a usarem mais os ônibus. Em horários de pico, nós já conseguimos colocar mais ônibus, nós conseguimos melhorar, estamos exigindo ônibus novos, mais confortáveis, com ar-condicionado, para melhorar o conforto e isso estimular as pessoas a usarem o transporte coletivo, diminuindo o uso de carros e motos em Maringá, que está em 310 mil unidades.